As batidas do martelo Cada vez se ouvia mais E um gemido muito triste Do meu Salvador Jesus Deitado sobre o madeiro Estava sendo pregado Como réu e assassino Meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue E seus pés também furados Em seu rosto tão mimoso Foi cuspido e insultado Com a coroa de espinhos Lhe causou tanta aflição Tudo isso ele sofreu Pra nos dar a salvação Entre um grande alvoroço Que fazia a multidão Muita gente ali chorava Vendo a crucificação Meu Jesus ali penando Padecendo grande dor Sofreu tudo humildemente Pra nos dar o seu amor O seu corpo insanguentado Foi tirado ali da cruz Uma sepultura nova Foi sepulta do Jesus Os discípulos ali choravam A falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia Que Jesus ressuscitou Um gesto muito glorioso Meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa E muito breve há de voltar Sempre orando e jejuando Nós devemos sempre estar Esperando o momento Que Ele vai manifestar Que Ele vai manifestar